Senhoras e senhores, aqui é o novo treinador. Como o Davis, um lateral bem limitado, só ataca. Parece mais atacante do que lateral. Goretzka aqui, o volante forte. Forte para ficar tomando contra-ataque. Já está listado. Harry Kane, o atacante sem título. Provavelmente essa temporada deve levantar algum caneco. E entre outros aqui, tem o Mila aqui, ídolo Dubai que eu já botei para conhecer outras áreas. Chocomutin, herói aí, também já está na lista. E é isso. Quem já assistiu a série não, quem assistiu destruindo e rebaixando o Mila, viu que o goleiro influenciou bastante no resultado de alguns jogos. Então já rescindiu o contrato com os goleiros. O Neuer e mais dois goleiros que era geral de 70 e pouquinho. Já tirei do time. Só tem dois goleiros no time, que é um de 56, um de 50 e alguma coisa. Agora eu vou mexer na formação. E depois eu vou promover os jogadores da base e avançar na tabela. Então galera, essa aqui vai ser a formação que eu vou utilizar. Nesse destruindo e rebaixando o bairro de Munique. Formação bem diferenciada aqui. E vamos ver o que vai acontecer em relação a esse time. Também é uma baita formação, né? Uma formação totalmente impressionista. E o contra-ataque não vai existir, né? Porque o time só vai atacar. Então é isso. E o goleiro é esse aqui, 57 e um de 55 aqui. Não tem mais nenhum goleiro com um geral mais alto que isso. Então vamos ver se a gente vai conseguir o grande objetivo. Que é destruir e rebaixar o bairro de Munique, né? Lembrando que o bairro de Munique aqui na Alemanha tem três divisão. Então, né? Em tese é para cair para a terceira divisão, né? Se caso acontecer a mesma coisa das outras tentativas, que foi a do Real e do Milan. Se a gente não for rebaixado na primeira temporada, a série já se encerra, né? Porque eu não vou ter mais como influenciar no time. Então, vamos tentar cair logo na primeira temporada e aí tentar, né? Vamos ver se a gente consegue ou não, né? Vamos ver as propostas que vai chegar por alguns jogadores sim. Não tem muita relevância aqui no time. Então, galera, já temos jogadores da base aqui, né? Temos um volante com potencial até 89. Está promovido. Temos um meio armador com potencial até 89 também. Promovido também. Um goleiro com potencial 84. Promovido. Mais um goleiro com potencial 85. Também está promovido. Esse aqui, ele não vai ser promovido porque ele tem 15 anos, né? Vamos aguardar um pouquinho aí. Rupa Americano recebeu proposta aqui. Proposta aceita. Delegação concretizada também. Coretis recebeu uma proposta da Juve. Proposta aceita. Sadio. Sadio não, mano. É Sané. Recebeu uma proposta da Inter de Milão. Aceita. Recebeu uma proposta do River Plate. Aceita. Recebeu uma proposta do... Freight Fruit, né? E o Davis recebeu uma proposta do... Do... Manchester City. Está aceita também. Chegou uma proposta de pré-temporada aqui, né? Vou pegar que vale mais, obviamente. Chegou mais proposta, né? Kimmich agora do Liverpool. O carinha aqui recebeu... Ah não, esse aqui já foi, né? O... O Muller recebeu uma proposta do... É... Esqueci o nome. O West Ham. Uma troca aqui do Gnab. Aceita. Delegação. Aceita aqui. Coma recebeu a proposta do Arsenal. E também recebeu a proposta do Valencia. Está aceita. Chocomotinho recebeu a proposta do Crystal Palace. Está aceita. Esse carinha aqui recebeu a proposta de um... Do Milan. Está aceita também. E também recebeu a proposta do Real Madrid. Está aceita. O Pamericano na proposta de troca lá. Está aceita aqui. Então, temos algumas respostas e mais proposta. É... O... Delete recebeu a proposta do Atlético de Madrid. Está aceita. Esse carinha aqui recebeu a proposta de um time da Alemanha. Também está aceita. Musealia. Museala recebeu a proposta do Manchester City. Está aceita. Guinabe recebeu. Está aceita. Droga lá do Guinabe. Será que isso vai acontecer? O Borussia Dortmund está interessado no Muller. E a proposta está aceita. Será que ele vai vestir as cores do Borussia Dortmund? O Milan que é ídolo aqui. No bairro de Munique. Então, galera. Terminou a janela de transferência. Vou avançar até o meio da temporada. Não sei se a gente vai chegar que nem aconteceu no... No... Na... Da vez do Milan, né? Porque lá tínhamos goleiro e o goleiro segurou algumas vitórias, né? Aqui não tem goleiro. Então... É bem provável que aconteça a mesma coisa com o Real Madrid, né? Só que no Real Madrid... Eu errei em fazer contratações. Aqui eu não fiz contratações e investi na base. Vamos ver. A gente vai conseguir o grande objetivo que é... Rebaixar o bairro de Munique. Então, galera. Chegamos na metade da temporada. A gente ainda está no comando do bairro de Munique, né? Mas já está... Amarelo a moral, né? A qualquer momento a gente pode ser demitido. Então, vou aproveitar um pouco o tempo que resta para fazer algumas mudanças aí, né? E ver... E que posicionar a tabela a gente já está. Na liga a gente está quase sendo rebaixado, mano. A gente está na zona de... Quase disputar a segunda divisão. Só que a gente tem um ponto a mais. Por incrível que pareça, né? O time venceu duas partidas. E está com salão de gols menos 11. O goleiro está dando conta do recado. Não é isso, né? Só tenho... Só tenho isso a dizer. Baseado na vista artística, o goleiro que mais está jogando é esse aqui, ó. Ele tem um geral de 58. Toda a partida que ele puder tomar gol, né? Porque é impossível ele não sofreu. E o segundo goleiro que mais joga é esse aqui, né? Está com a nota de 4.80. Eu acho que eu não consigo rescindir mais um contrato, né? Já rescindi três contratos, então não posso rescindir o contrato. Eu acho que Hell King ainda está aqui, né? Hell King ainda está aqui. Está na lista. Não chegou proposta para o Hell King. Inacreditável isso. Então, não tem muito o que fazer, né? Hell King está fazendo os gols aí. Não posso enviar de contrato. Ele só sai na transferência. Espero que chegue alguma proposta para o Hell King. Em compensação, temos mais jogadores da base para promover. Temos esse aqui que tem um potencial de 75. Esse aqui tem um potencial até 58. Temos esse aqui que tem um potencial até 80. Mais um jogador aqui com potencial de 63. Um jogador com potencial de 71. Temos um jogador com potencial de 80. E mais um jogador com potencial de 74. Será que vai chegar agora a proposta para o Hell King? Tem mais dois jogadores aqui que não podem subir porque não tem idade suficiente, né? Todos os dois tem 15 anos de idade e só sobe com 16 anos. Então galera, chegou o final da janela de transferência e não chegou nenhuma proposta para o Hell King. Não acredito numa parada dessa. A Hell King não recebeu uma proposta de transferência. E o cara está fazendo mais gol do que jogos. Ele estava com 16 gols, 16 jogos, uma parada dessa assim. Ou sei lá se tinha mais jogos. E eu estou achando que ele fez mais gol do que. A mesma quantidade de gol em jogos. Mas é isso aí, né? Vamos avançar até o final da temporada ou ser demitido, né? O que aconteceu agora, né? Precisei pausar, adiantar, editar, né? Vou direto. Vamos ver se o Bayern cai. Vamos para o time que está disposto a ter o meu dirigimento, né? E é isso, vamos ver aí o que acontece com o Bayern. Espero que o Bayern caia. Porque eu tentei. Aquela formação, não é possível o Bayern não cair com aquela formação. Então galera, como vocês podem ver, o time que a gente está dirigindo é um time rival direto do Bayern. Tem grandes chances do Bayern escapar, né? E tem grandes chances de a gente dar oportunidade. Se caso eu tiver o confronto, o Bayern versus esse time que a gente está dirigindo aqui. Eu vou botar no iniciante. Eu vou fazer uma olhada histórica no Bayern. Para ver se o Bayern cai. Porque vai ser a terceira vez que a gente tenta destruir e rebaixar um time. E não está conseguindo. É inacreditável. Eu estou botando a formação super ofensiva. Mas parece que a formação super ofensiva está dando resultado. Na verdade, não está dando resultado, né? Porque o time está perto da zona de rebaixamento. Mas não está dando resultado que eu quero. O time está conseguindo evitar cair. Incrível isso. E olha que o time está sem goleiro. E só tem um zagueiro só. Vai ter o jogo do século agora, galera. O Bayern de Munique vem full ofensivo contra nós. Um ataque. O 14º colocado contra o 15º colocado. O time full ofensivo. Vou jogar essa partida. Eu vou botar no Amador. Já estou avisando, né? Que eu vou golear o Bayern para ver se o Bayern cai. E é isso aqui, né? Lembrando que o grande objetivo é um só, né? Que é rebaixar o Bayern. E eu vou apelar para isso, né? Também só vai ser a única partida que eu vou jogar. Então... Não faz muita diferença, né? Então é isso, né? Eu não vou amostrar o jogo, obviamente, né? Porque, né? Não tem nem graça no jogo de estar no Amador. E a ideia é que só é golear mesmo o Bayern para ver se ele cai, né? Então, galera. Chegamos no final da temporada, né? Eu venci aquela partida contra o Bayern de Munique, obviamente. Botei no Amador, né? Impossível perder aquela partida. Ainda mais com aquela formação que o Bayern de Munique está. E a gente conseguiu um objetivo aqui. A gente evitou o rebaixamento, né? Que era o contrato que ofereceram para nós. Graças àquela vitória, né? O Bayern de Munique não caiu totalmente. Ele vai disputar aquele confronto, né? Que é o terceiro colocado da 2ª divisão contra o 16º colocado da 1ª divisão. Se ele vencer, ele não cai, né? Se ele for derrotado, aí ele é rebaixado. Então, vou avançar até o final da temporada, até o final do mês, né? E ver se o Bayern cai ou se o Bayern não cai. Até o momento, a gente conseguiu ir mais longe foi agora com o Bayern, né? Que ele está na zona de rebaixamento, né? Ele só não vai cair porque aqui na Liga da Alemanha tem isso, né? De um time enfrentar o outro da outra divisão para ver quem sobe. É, até legal, né? Se eu estivesse jogando, seria legal, né? Mas como eu não estou jogando, eu quero rebaixar o time, então não é legal, né? Então, vamos ver aí, né? Vou avançar alguns dias. Acho que esses dias é o suficiente para já ter o retorno dessa situação, né? Vamos ver o que aconteceu. Se o Bayern caiu ou não caiu. O Bayern caiu. O Bayern foi rebaixado para a segunda divisão. Agora vamos falar a segunda temporada e tenho 100% de certeza que o Bayern caiu. E é isso. Segunda divisão a gente se vê. Não, segunda divisão não. Segunda temporada. Então, galera, estamos na segunda temporada, né? E olha só quem está aqui na Bundesliga 2. Mas o bairro de Munique, a gente conseguiu o objetivo de rebaixar o Bayern. Agora vamos tentar rebaixar ele para a terceira divisão. Só que eu não tenho como influenciar em nada no bairro. Daria para contratar o Harry Kim, mas o Harry Kim é caro. Então, é isso aí, né? Vamos ver o que acontece aqui com o bairro. Ao contrário da primeira temporada, eu vou simular até o final direto. Sem parar, porque aqui não... A gente vai ser rebaixado. A gente vai ser demitido aqui a qualquer momento. Então, eu vou direto até o final da temporada e vamos ver o que acontece, né? Provavelmente eu devo assumir os três empregos diferentes aí. Vamos ver se o Bayern cai para a terceira divisão ou fica na segunda ou sobe para a primeira. Então, galera, chegamos no final da segunda temporada. Vamos ver o que aconteceu com o bairro de Munique, né? Eu fui rebaixado, ó. Fui demitido do time lá e acabei indo para outro time. E vamos ver o Bayern, né? Primeira divisão, suave aqui, né? Segunda divisão. Baia não subiu. Pô, aqui é a terceira divisão. Ah, tá. O time que eu tô é o da segunda divisão, é isso mesmo? Fiquei todo confuso agora. Então, o time... Ah, tá. O time que eu tô tá na segunda divisão. Entendi agora. O time que eu tô calma a terceira. E o Bayern de Munique conseguiu o acesso, né? O Bayern de Munique subiu, né? Teve três derrotas, mas não foi suficiente para segurar o Bayern. O Bayern conseguiu disparar, né? Foi com uma boa vantagem. Conseguiu o colocado, conseguiu o acesso. Vai ser difícil fazer um time cair em duas divisões. Pelo menos a gente já conseguiu cair para uma divisão. Mas isso vai cair para a terceira divisão vai ser muito complicado. Imagina quando eu estiver na Inglaterra, que são quatro divisões. Acho que eu não vou nem conseguir cair para a segunda divisão na Inglaterra. Não sei o que é que eu faço. Porque, no caso do Bayern aqui, o Harry Kim não recebeu proposta. Aí ele meio que ficou no time, né? E não saiu e, pelo visto, destruiu aqui na segunda divisão, né? Então é isso, né, galera? Pelo menos uma parte do objetivo foi concretizado. Mas o Bayern se recuperou muito rápido e já subiu de volta para a primeira divisão. E provavelmente de lá ele vai despontar e vai para a Champions. E aí vai continuar sendo o Bayern que todo mundo já conhece, né? Vou deixando o vídeo por aqui e até a próxima. Se vocês quiserem dar dica como eu faço para quando for o time da Inglaterra cair 3, 4 divisão, né? Eu vou precisar de dica porque eu não estou conseguindo rebaixar o time de divisão, né? Pelo menos mais que uma divisão, né? Então é isso. Deixa no comentário uma dica aí para que eu possa fazer para o time cair e não conseguir se recuperar rápido. É isso, né? Não temos. Se você chegou até aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Agradeço a todos que chegou até aqui. Tô indo nessa, hein? Valeu, falou, até a próxima e eu fui! Tchau! 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 Tchau!